Música Nessa edição do Jornal do Univates, em Lajado, 20 reais do aviso de regularidade não vão ser mais cobrados a partir de hoje. A Rui do Meio instala vídeo monitoramento no centro, sede da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde vai para Estrela e ainda o próximo semestre do Lajadense. Essa e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, primeira edição, está no ar. Música Boa tarde. A falta de efetivo e a insegurança para desempenhar as funções fizeram os servidores do Presídio Estadual de Lajado solicitarem transferência para outras casas prisionais. O documento assinado por 30 agentes, o total de 41 lotados no presídio, vai ser protocolado hoje junto à 8ª Delegacia Penitenciária Regional de Santa Cruz do Sul. Os funcionários ainda pedem melhorias nas condições de trabalho e as justificativas também vão ser entregues ao Departamento de Segurança e Execução Penal e Corregedoria da SUSEP. Justificativas. Representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de entidades da região se mobilizam para uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, César Schirmer. O encontro aconteceria na semana passada, mas foi transferido para hoje. O adiamento aconteceu em função da mobilização do Poder Executivo para a aprovação de projetos da Assembleia Legislativa. Segundo o diretor do Fórum de Lajado, o objetivo é apresentar a precariedade atual do presídio de Lajado ao governo estadual e exigir um posicionamento por parte do Executivo. A partir de hoje não vai ser mais cobrados R$ 20,00 no aviso de regularidade aqui em Lajado quando o motorista estiver estacionando em um lugar irregular ou não tiver pago rotativo, mas o restante das punições permanece igual. Os últimos capítulos da história do aviso de regularidade do rotativo em Lajado parece que estão chegando no fim. A partir de hoje o valor de R$ 20,00 junto ao aviso vai deixar de ser cobrado. As pessoas às vezes estão interpretando um pouco mal, por causa que quando a pessoa estaciona, a empresa colocava um aviso de regularidade de R$ 20,00 no painel. Esses R$ 20,00, que é um aviso de regularidade, a pessoa ia até a empresa e poderia transformar em créditos. Então a Câmara de Vereadores revogou essa lei, onde não poderá mais colocar um aviso de regularidade de R$ 20,00. Simplesmente vai continuar o aviso de regularidade sem valor nenhum. Em caso de irregularidade no estacionamento, vai caber aos fiscais de trânsito da Prefeitura a aplicação do Código Brasileiro de Trânsito com a cobrança de multa grave de R$ 195,00 com R$ 23,00 e 5 pontos na carteira de habilitação. Nosso trabalho permanece igual como antes, a gente sempre fiscalizou o rotativo para que tenha uma rotatividade, até porque é uma lei federal, tenha que ter a rotatividade por causa do comércio no município. E nessa transição agora, nesse mês, a gente continua no mesmo tipo de fiscalização, até porque o prefeito já encaminhou um outro projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que está lá sob análise dos vereadores, para regulamentar todo o sistema rotativo quanto aos R$ 20,00 ser transformado em crédito ou não. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos de Lajado, é importante que o motorista fique atento ao tempo e local de estacionar. A dica é que quando estacionar, se a pessoa não tiver crédito na placa, que procure um monitor para fazer a devida cobrança da hora para estacionar. Temos lojas no centro da cidade que vendem créditos, tem aplicativos da empresa que também podem ser baixados no celular. Então que as pessoas coloquem créditos ou procurem algum monitor ou alguma loja para colocar crédito e não deixem de fazer o devido pagamento, porque no core core, no dia a dia, as pessoas podem levar para surpresa aí, talvez até ser guinchado o veículo. As férias de inverno são um ótimo período para aprender. Uma das opções de educação continuada aqui da Univates é o curso Explore Seu Potencial Criativo, que acontece de 17 a 26 de julho, de segunda a quinta-feira. As inscrições podem ser feitas até hoje no link univates.br barra inscrições barra educação continuada. E a seguir, a Rui do Meio instalou um sistema de vídeo monitoramento no centro da cidade. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. As inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, de 2017, começaram ontem e seguem até o dia 11 de agosto. A avaliação é para estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura que estão concluindo a graduação. Os coordenadores de curso são os responsáveis pelas inscrições que devem ser feitas no sistema do ENAD. A partir dessa edição, os estudantes precisam fazer um cadastro que vai ser realizado entre 14 de agosto e 26 de novembro. A balança comercial brasileira ficou positiva em US$ 1,45 bilhão na primeira semana de julho. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o resultado do período foi formado pela diferença entre exportações e importações. Na comparação com a primeira semana de julho do ano passado, as vendas médias para o exterior cresceram 4,3%, enquanto a média das importações avançou 7,6%. A Administração Municipal de Arroio do Meio busca alternativas para evitar crimes contra o patrimônio e garantir mais segurança aos cidadãos. O projeto de Olho na Praça começou em 2012. Agora, ele retorna para dar mais segurança à comunidade de Arroio do Meio. 21 câmeras foram instaladas no município. O objetivo, claramente, dele é proporcionar uma maior segurança nos entornos da área central do município, pegando Praça Flores da Cunha, a Rua de Eventos, e garantir um bem-estar maior para o pessoal que utiliza essa área de lazer do município. 16 câmeras para gravação e monitoramento, e outras 5 com transmissão em tempo real. São todas realizadas em uma qualidade Full HD, que num comparativo com a resolução anterior, dá em torno de 3 vezes mais em ganho de nitidez e qualidade e abertura de ângulo, e permanecem, por enquanto, 5 câmeras de streaming ao vivo, porém também com uma diferença grande de resolução, mais ou menos nesse mesmo parâmetro, garantindo uma melhor qualidade para quem vai visualizar de casa também. O investimento custou cerca de 15 mil reais. A ideia é promover a segurança pública da área central do município. Proporcionar a todos os munícipes e pessoas que visitam a cidade um maior conforto e segurança na utilização dessa área central, que ela é bastante visitada do município. As pessoas procuram sempre ela para tomar chimarrão, para fazer N atividades, e também principalmente nos eventos, que concentra bastante gente, e a gente sabe que quanto mais segurança possível, melhor. Conforme o coordenador de informática do município, o próximo passo é a instalação do sistema integral de cercamento eletrônico e vídeo monitoramento. Foi feito um pedido formal ao Estado, para a gente conseguir ter esse sistema, que é um vídeo monitoramento, que vai ser utilizado de uma central, vai ter parcerias com o Brigada Militar, com outras fortes fontes do município. E para isso a gente tem que ainda guardar alguns detalhes, porque isso também necessita de um pouco mais de recurso, um projeto muito mais ambicioso, mas a gente está aguardando os próximos detalhes para a gente conseguir planejar e estruturar ele da melhor forma possível. Agora, a previsão do tempo. Áreas de instabilidade continuam atuando de forma desorganizada sobre o Estado. Em função disso, nas próximas horas, seguem ocorrendo períodos de céu encoberto com chuvas irregulares. Intervalos com sol também podem aparecer. As temperaturas aumentam durante a tarde e as máximas podem chegar aos 21 graus. Veja as temperaturas para amanhã. Retornamos com o terceiro bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Ontem, em reunião em Porto Alegre, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde confirmou. Vai se mudar de Lajado para Estrela. A mudança da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde é em decorrência do prédio atual, que recebeu um acréscimo no valor do aluguel. Antes se pagava 11 mil reais por mês, hoje 25 mil reais. Estrela vai ajudar disponibilizando parte do antigo prédio da Polar. Então, nós tivemos uma reunião com o prefeito Rafael Malmon, sexta-feira última agora, e expomos para ele algumas situações, né? Ele foi bem sensível. Então, nós conseguimos, definimos isso, que nós vamos nos mudar para lá. Nos próximos dias, novas notícias devem surgir. Isso porque a mudança vai acontecer em breve. Deve custar cerca de 15 mil reais. Bom, nós estamos finalizando hoje o novo layout, né? Dessa área aí. Nós vamos, então, finalizar isso e vamos encaminhar toda essa documentação para ser analisado pelo Estado, tá? Nós temos ideia, a gente trabalha na expectativa de, até o final desta semana aqui, no mais tardar início da outra semana, nós estarmos com essa parte legal, tudo em ordem. Com a proximidade de Estrela e Lajado, não vai haver grandes dificuldades para as cidades que fazem parte dessa Regional da Saúde. E é bom frisar aqui que essa mudança, ela ocorreu em função dessa cedência sem ônus do prédio, né? Então, assim, o Estado, também a gente sabe que na situação que o Estado está hoje, né? E até com uma possível ideia que se surgiu há alguns meses de uma possível junção de Regionais. Então, a gente tentou buscar algumas alternativas para daqui um pouquinho, mesmo se essa ideia frutificasse, que a Regional permanecesse aqui no nosso vale. O surto de Cachumba preocupa os cidadãos e os moradores de Estrela e setores da saúde. A doença atingiu metade da equipe dos Centauros e provocou o cancelamento do jogo do último sábado no Parque Princesa do Vale contra o Planalto Rugby Clube. Os primeiros sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, musculares, ao mastigar ou engolir, além de fraqueza. Uma das principais características é o aumento das glândulas salivares, próximas aos ouvidos, que fazem o rosto inchar. Postos de saúde de Teutônio agora atendem de forma regularizada. Em junho, a Vigilância Sanitária concedeu diversos alvarás que normalizaram o funcionamento das unidades. Alguns estavam pendentes desde 2014. Adaptações físicas realizadas pela Prefeitura atenderam os requisitos da fiscalização e garantiram a licença. A irregularidade foi constatada no início desse ano. Teutônio dispõe de oito unidades de saúde, sendo cinco postos e três estratégias de saúde da família. E a seguir, o segundo semestre do Lajadense, a gente já volta. Voltamos com o último bloco do J.U. Na semana do rock, a rádio Univates FM 95,1 está visitando as escolas de Lajado para promover atividades alusivas à data que festeja e esse estilo musical. A visita de hoje foi no Colégio Evangélico Alberto Torres, do SEAT, com a banda Franchicos. Amanhã, a visita vai ser ao Colégio Melinha. A cidade de Imigrante vai ser palco de um evento em comemoração ao Dia Mundial do Rock, nesse final de semana, dias 15 e 16. As festividades acontecem na Praça Municipal, na rua Guilherme Ernesto Lagman, no número 420, no centro. A programação começa às duas horas da tarde, de sábado, com o encontro de motos e festival de bandas. Cerca de uma hora antes de iniciar as vendas, as pessoas faziam fila para aproveitar mais uma edição do brechó Solidário de Estrela. A promoção ocorreu na manhã de sábado, na rua 13 de maio, junto à Praça Mena Barreto. O brechó foi organizado pelo governo de Estrela e pelo Lions Club. Desde cedo, os servidores da Prefeitura e do clube organizaram os produtos que seriam colocados à venda. Segundo o presidente do Lions Club, foram arrecadados cerca de R$ 3 mil, valor que vai ser destinado a instituições assistenciais da cidade. Depois de não subir para a primeira divisão do gauchão, agora o Alve Azul, o Lajadense, vai ter eleição para a presidência e decisões importantes que vão definir o futuro do clube para o resto do ano. Jogadores de férias, direção do clube em reuniões. O segundo semestre chegou e, com ele, novidades. A diretoria vem trabalhando forte, existe uma transição de um presidente para o outro. O clube passa por uma situação política agora de mudança e acho que essa decisão deve ocorrer nessa semana. E tem muita conversa ainda para ser discutida, para ser debatida, mas acredito que até sexta-feira o clube deve ter uma posição com relação a isso para passar para o seu torcedor, para a imprensa, enfim. Nós demos férias para os atletas, agora demos uma semana de folga. Acho que acredito que no dia 18 de julho agora eles devem estar se reapresentando. De acordo com o gerente de futebol do Alve Azul, a ideia é participar da copinha que inicia dia 12 de agosto. Cerca de 25 atletas se preparam para competir. Na verdade, nós ainda estamos nos organizando com relação a isso. A situação que pesa, a principal é a questão financeira do clube. O clube está se reorganizando na questão financeira, correndo atrás de alguns patrocínios, para tentar viabilizar a nossa participação na copinha do segundo semestre. A ideia é manter os guris da base em atividade, jogando uma competição ou não, mas acredito que o clube vai fazer todo o esforço possível para poder jogar a copinha do segundo semestre, mantendo em atividade esses garotos da base que tem nos dado uma resposta muito boa. Planejamento, concentração e treino. Momento dos atletas da base mostrarem o talento em campo. É uma visibilidade para eles especial, até porque são garotos jovens que estarão jogando uma competição profissional. O clube entende isso. Nós tivemos sucesso nessa divisão de acesso quando nós colocamos os jogadores mais jovens para jogar. E a gente espera que esses atletas que estarão jogando, se possível, essa copinha também possam ter uma visibilidade grande. Futuro incerto para o futebol do Lajadense. Decisões vão ser tomadas nas próximas semanas. Essa semana é uma semana de reuniões, de discussão, para realmente saber se o clube terá condições de jogar a copinha. Não adianta nós também darmos o passo maior do que a perna. Tem muitas coisas em jogo. O clube tem os seus credores, tem os atletas, tem os funcionários. Tem muita situação que o clube tem que pesar se vale a pena ou não. Eu, fazendo parte do futebol, acredito que valeria a pena jogar, mas a gente tente também a questão administrativa. Então, cada um vai dar o seu parecer ali. O presidente, depois, no final, vai decidir e ver aquilo que é melhor para o clube no momento. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias às seis e meia na segunda edição do Jornal do Univates. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.